Conseguimos o que merecemos, diz Pitbull após o título da Supercopa da Europa diante do time da Lazio. Mas a parada não acaba por aqui porque temos FA Cup na decisão contra o City. É mais uma vez Haaland vs Pitbull. E vai ser sim o nosso último jogo pelo Liverpool. Após isso a gente vai decidir o nosso futuro. E se você está curtindo a série e já vem de voadora no botão do like. Já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Vamos tentar conquistar esse prato mais uma vez. Se inscreve, já deixa o sininho ativado como eu falei. Mas deixa principalmente o like que ajuda demais. Ajuda muito essa série do Pitbull. Estamos muito próximos dos 100 episódios. É uma marca muito maneira. E comente aqui embaixo também se após chegar no 100º episódio vocês querem que esse 100º seja um episódio diferente. Uma parada de uma hora, algo do tipo. Um episódio realmente para ficar marcado. Comenta aí se você quer ou não. E vamos lá para o vídeo. Vire membro agora mesmo e tenha acesso antecipado a todos os novos vídeos do canal. Inclusive os vídeos da série do Pitbull que estão bastante adiantados. E já tem 3, 4 episódios de sequência para tu assistir. E vamos lá então rapaziada. Já tem aquele esqueminha maroto Pitzeira na boa. É um episódio longo de final né. O jogo é longo. Mas é só essa final nesse episódio. Ou ganha ou não ganha. E logo na sequência a gente já vai assinar com o nosso novo time. Vamos ver as ofertas que o nosso agente está tentando negociar. Mais uma chegada. Pitzeira. A ameaça recebe. Vamos lá. Embrazado. Fintou bonito. Olhou. Tocou. Ah cara. Quando fui tocar o cara desarmou. Olha o Haaland dominando ali. É o duelo. Pitzeira versus Haalandinho. Lançamento. Vem o goleiro chegando e bicando. É lá para longe. O Liverpool tem o domínio. Já tem bola tentativa de bola ali lançada. Vai sobrar mais uma para a gente. Pitzeira. Na braba. Vamos ver qual é. Preferiu o passe. O time chega. O Pit está de fora. Cara. Por favor de Deus. E a chegada é toda do Liverpool. Aliás do City. Haaland. Essa bola desviou no nosso zagueiro. E ela tinha endereço. Aí tem a cobrança de escanteio. O Haaland encostou ali. Mas tinha marcação em cima. Cruzamento. Vai para ninguém. A sobra do City. Luiz Gustavo. Desarmado. Vamos embora. Vamos embora. Vamos mandar. Essa bola lá para frente. Pitzeira. Pit protege. Distribui para o Arnold. O time troca os passes ali essenciais. É a quarta temporada de Pitbull no Liverpool. A gente vai meter o pé cara. Já está avisado. A gente não renovou o contrato. E ele falta três dias. Apenas três dias para o fim. Então cara. Ou o jogo vai escolher um time para a gente. Ou o nosso agente consegue negociar com algum clube aí. Mundo afora. Tem mais um lance rapaziada. Tem mais uma do Pit. Já passou o Ryan Vitor. Boa bola puxada para ele ali na canhota. O Pit está na área. Ryan Vitor não cruza. Foi travado. Tem outra tentativa. E é lateral para a gente. Passamos da metade do primeiro tempo. Segue bem definido esse jogo. Aí o Pit. Tomou uma pancada ali. O Haaland também chega. Pit e Zera ganha. Cara, mano. A gente está meio voado no lance. Está demorando definir. Está esperando os caras desarmarem. Opa. Agora, agora Pit. Já abre o jogo. Com o Arnold. Cara. Na boa, velho. A gente mandou por cima. Mas dava para o Arnold ter dado uns passinhos para trás. E dominar essa bola, cara. City. Bola chegando. O Haaland estava esperando ela. Vamos ter o contra-ataque agora. Mano. Mandaram em cima, velho. Ao invés de mandar o lançamento para correr, velho. Vamos lá, Pit. Sobe, meu garoto. Escorou, mas estava impedido. 41 minutos aí do primeiro tempo. Até agora um jogo feio. A gente não está conseguindo evoluir o nosso futebol. Recupera o time. Um minutinho de acréscimo. É agora. Mete e marcha de primeira. Vamos lançar. Que bola do Pit para o Ryan Vitor. Vai sair na cara do goleiro. Olimpo bateu. Rede. É gol do Liverpool. É gol de Ryan Vitor. Assistência de Pitbull. Gol do Liverpool. E a torcida do City, hein. O jogo está sendo no 8-Raging Stadium. Só tem torcedor aí do City, mano. Olha os caras pistolas. A gente foi comemorar para a torcida do City. Só tem um pedacinho ali de torcida do Liverpool. E os caras ficaram na bronca. O jogo ficou tenso agora. Aí o gol do Ryan Vitor. City não está para brincadeira. Dá uma ligada no lance. Falta no Phil Foden. Aí bateram e surpreenderam a nossa zaga. O Haaland dominou e mandou lá na rede. Haalandinho 1x0 para cima do Pitbull, né. E 1x1 está o jogo. Vamos lá buscar o nosso gol nessa final. Não podemos o Haaland se destacar tanto. Porque os dois aí são favoritos. A bola de ouro esse ano. E a melhor de da Europa. Que vai ser após essa partida. Caraca, moleque. O goleiro nosso ali fez um milagre. Foi uma bola. Não vai ter o replay da jogada. Mas ele pegou uma braba. E segue o City na pressão. Os caras são muito mais próximos da virada do que a gente do segundo gol. Tirou de qualquer maneira. Aí vai sobrando de novo. Pit só esperando uma bolinha ali que seja para o contra-ataque. Haaland tenta bater. Tem chutão. Tem Pitbull escorando. Tomou outra pancada. Depois sem bola, velho. Olha só que loucura que está esse jogo. E tudo isso está valendo. Foi uma burduada, mano. Segue aí o Haaland. Chutou de longe. Espalma o nosso paredão. Está ficando polêmico, hein. Essa bola ali foi falta. O juiz não deu. E o Haaland quase vira o jogo para o City. Um chutaço. Cobrança ali já voltou para o City de novo. O Liverpool não consegue tomar a bola, cara. Está angustiante ver a nossa defesa em campo. Ainda bem que a gente vai sair. Bola na trave. Bola na trave desse cara. Está jogando muito, hein. O Haaland está melhor que o Pitbull disparado nessa partida. Temos que aparecer mais. Tentativa, ó. Bola beijou a trave. Aí o Liverpool já sai curtinha. Pitbull vai movimentando. Esperando, dominando. Vamos acionar o time lá na ponta. Recebe de volta. Vai lá, pitzeira. O toque no Ryan. Estou passando o Ryan. Ah, errou, mano. Era para sair na cara do gol, velho. Na boa. Aí com o Pit. Ganha no alto. Boa, Pit. Vai, Ansu Fati. Ô, Ansu Fati. Ele esperou no pé, cara. Ô, meu Deus. Vai mais uma, Ryan Victor. Deixou para o Pit. Era para o Ryan. Eu sabia que eu estava impedido. Mas o jumento do Ryan Victor saiu da bola, ó. Deixou para mim. Só manda em cima, cara. Não estão mandando lançamento. É só na fogueira. E olha o Haaland. Saiu na cara do gol. Vai pintar. Travado. Vamos lá. Recupera. Se manda. O Arnold manda. Ansu Fati, Pit. Pit. Boa bola ou não? Não. Não. Mas volta de novo. Vai no pé de ferro. Prensou e sobrou. É dos Reds. Time do Liverpool. Está parecendo ping-pong essa parada. Aí o Pit vem buscar. Toca bem. Toca nada. Caraca, velho. No contrapé do Arnold. Vem o City. Bola no nosso goleiro. Já vamos fazer o pivô. O maluco errou, velho. Que sorte que não sobrou para eles. Pitzeira tenta a arrancada. City tentou ali tomar, mas deu bom para a gente ainda. Pitbull sozinho, mano. Sozinho. Posição legal. Vai que é tua, Pitzeira. Vai para cima da marcação. Vamos, Pit. 360. Olhou para a área. Cruzamento. Vai pintar o gol. Nossa, o zagueiro chegou ali. Mas mandou ela para longe. Lance do Pit, ó. Indo para cima da marcação. Conseguindo o giro. E já mandando cruzamento. Estão começando a jogar melhor, né? O time do Liverpool está chegando um pouco mais depois daquelas bleaches aí do time do City. Só que deu contra-ataque. E contra-ataque é um negócio ruim para a gente. Com essa defesa que temos, então nem se fala vai dar pênalti. Vai marcar pênalti, cara. Nada. Vai tomar cartão amarelo aí o Luiz Gustavo. Simulation. Simulation, véi. Não quero nem saber. Cartão amarelo para ele. Tem um goleiro ali. Já manda essa para o Pit. Vamos fazer o pivô, Pit. Escora. Boa, garoto. Já voltou para o goleiro. Vai mandar mais um balão para frente. Mais uma contigo, Pit. Spinazzola chega antes. É nossa, é nossa, Ryan Vitor. Estou saindo do impedimento. Pit está contigo. Rola no Pit. Rola no Pit. Gol do Liverpool. Gol do Liverpool. É aí, Pitbull. É desse jeito, mano. Não está dando muito bom. Agora deu excelente. A bola chegou na medida. Ryan Vitor devolveu a assistência que a gente deu para ele. E Pitbull cutuca para a rede. E o Liverpool volta a ficar na frente no placar. Tem jogo ainda, mas a gente está ganhando. Aí o City já perde essa bola. Eles estão se atirando para o ataque. E o Liverpool tem que aproveitar a velocidade desse cara aí, do homem. Vamos para cima, Pit. Vamos, Rui. Spinazzola perdeu a paciência. Mas perdeu bonitinho. Vai tomar um cartão amarelo, o carequinha ali, para ficar mais esperto. É o Pinola, né, velho? Eu estava falando Spinazzola. O Pinola tomou o cartão amarelo. Tirou de novo. Tem bola, sobra. Rola para o Pit. Defende o goleiro. Ele estava no canto do nosso chute. City no ataque. Bola cruzada. Vai tirando o Liverpool. É agora. Mete e marcha. Vamos para a Braba. Vamos para a Braba. Pé de pé de pé. O Paita sozinho. Pit. De zero. Acabou. É gol do Liverpool. Gol do Liverpool. De pitch. De pitch, pitch. De Pitbull. Eu pedi a bola porque eu falei, mano, esse cor não vai perder esse gol. Ele chegou com o goleiro pressionando. Aí o Pitbull com o gol aberto. Só botar na rede. Pode ser o nosso último gol com a camisa do City. É a despedida com a camisa do Liverpool, né, diante do City. Está acabando o jogo. Minutos finais. Olha o Pit tocando. Naquele esqueminha, naquela pegada. Devolveu bola. O Pinola fechou o Ryan Vitor. Aí o Pinola foi experiente demais nesse lance. Muito esperto. Tem mais jogo. Quatro de acréscimo. O City ainda tenta. Vai para mais uma bola para o Haaland. Que passe, hein. Que passe. Vai pintar ali o goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleirinho. Ah, tu me quebra. Aí, velho. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Olha só, velho. Ah, meu Deus. E o City vai ter uma última jogada rapaziada. Rapaziada. Cruzamento para o Haaland. Defendeu o goleiro. Se redimiu. Vem o Simen de bicicleta. Pelo amor de Deus, mano. Já bica, bica, bica. Manda para frente. Fim de jogo. Gol. O City quase empatou no finalzinho, cara. Quase, quase. Mas não tem para ninguém. A gente conquista mais um título com a camisa do Liverpool. E o último deles. Vai despedir aí com chave de ouro. Marcando dois gols na final e dando assistência do outro. Aí, o Pit é jogado pelo alto. Galera se despedindo dele. Todo mundo sabendo da situação. Vamos que vamos. Chora não, Rodrigão. Deu Pit de novo. É nosso freguês o City, mano. O City é nosso freguêsinho. Principalmente o Haaland. Coitado dele. Joga muita bola. É verdade. Mas não supera o Pit. Mais uma vez levantando esse prato. Ai, que troféu feio. E agora, hein, mano. Vamos ver o nosso futuro. Vai ter o anúncio também do melhor jogador bola de ouro da Europa. Opa. Tem atualização. Temos negociação. É o nosso agente, rapaziada. É o nosso... Hum, Ancelotti. Ancelotinho daquele jeitinho. Chamou a gente para jogar no Real Madrid. E deu uma oferta ainda maior do que a do Liverpool. Cara, a gente é ídolo no Liverpool. Estamos aí na quarta temporada no time deles. Mas deu, né? Já deu, né? Já ganhamos o Premier League. Já ganhamos o Comand Shield. Super Copa da Europa. Já ganhamos o Champions. Já chegamos a uma final de Europa League. Já deu. Vamos lá para o Real Madrid, cara. Vamos ver o time deles como está. Ó, tem o Vinizeira ainda. Vinícius Júnior com 31 anos. 89 de over. O Rodrigo acho que meteu o pé, hein? Hum, meteu nada. Ó, Rodrigo 93. Provavelmente é titular. Só está de fora aí por questões que eu não sei dizer. Mas é titular. Então vai ser maneiro esse trio. Vinícius Júnior, Rodrigo e Pitbull. Aí, cara, VPR. O trio VPR. Será que vai dar bom, mano? Trio VPR. Eu acho que vai ficar maneiro. Temos o Bellingham ainda. Vai ser um quarteto fantástico. Bellingham 90 de over. 28 anos. Cara, o time é muito bom. Tem uma defesa aí mais ou menos. A gente sofre com defesas. Mas acho que vai dar bom. Vai dar bom demais, ó. Porque o Rudiger renasceu. Tem 18 anos. Vai subir muito. O Nátio Fernandes a mesma coisa. Está com 20. Vai subir pra caramba. E já está aí o Pitbull, rapaziada, diante do presidente lendário aí do Real Madrid. Cheio de manha, cheio de marra. Vai assinar um contrato aí até 2034. Ou seja, até a próxima Copa do Mundo sem ser essa de 2030. É um contrato aí gigante de cinco anos. Pitbull está ciente que no Real Madrid ele pode fazer ainda mais história. Buscar a quarta bola de ouro consecutiva. E o quarto prêmio de melhor jogador do futebol europeu. Que faltam três dias aí mais ou menos pra ser anunciado. É essa a pegada, irmão. Vamos que vamos. Vamos meter lenha aí destruindo o Real Madrid. Comenta aí se achou interessante essa aí que o nosso agente conseguiu. O moleque já está dando entrevista ali, ó. Cheio de moral. E a gente chegou após o Real empatar com o Barcelona no Camp Nou na Supercopa. Provavelmente era um título. Era uma final, ó. E, cara, o Real Madrid acabou perdendo essa Supercopa da Espanha. Só que a gente não estava no time. E como chegamos, já vamos pedir a camisa número 9. De momento deram a 32. Tu tá de sacanagem, ô Camavinga. Me dá essa 9 aí. Não estamos querendo fechar patrocínio de chuteiras com ninguém. Mas a gente estava com Adidas, cara. Então vamos seguir com elas. Vamos escolher uma chuteira maneira pra essa temporada. Tem algumas opções aí que eu acho bem interessantes aí pelo uniforme do Real Madrid, ó. Essa aqui com detalhezinha azul. E tem essa aqui também, ó. Mais colorida. Eu até... Eu acho que eu vou usar ela. Eu gosto de uma chuteira estilo botinha, tá ligado? Que segura o tornozelo. Vamos com ela pra essa temporada. Cabelo, a gente tá nesse estilo. Vamos ver se dá pra mudar um pouquinho. Moleque, tirou onda agora, hein, rapaziada? Deu uma parada nas mechas. Cortou um pouquinho. Tá estilo que eu tô usando atualmente. Só não tô penteando tanto pro lado que nem ele. Mas agora o bigodinho, mano. Bigodinho de capa geste aqui no Real Madrid. Comenta aí também o que você achou. Ficou uma... Não posso falar palavrão. Ficou mais ou menos ou ficou da hora? Comenta aí o que eu quero saber. Próximo episódio tem a estreia dele com a camisa do Real Madrid. Essa é pra quem sempre questionava. Pô, todo jogador seu vai lá pro Barcelona. Leva um pro Real Madrid. Tá aí, ó. Pitzeira no Real. Tamo junto. E até a próxima.